Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês CS2. E galera, a Mi BR bateu na trave, mas cara, tá chegando lá, tá melhorando, tô gostando de ver. Pelo menos essa foi a minha experiência assistindo eles na ESL Challenger Yonko Ping, onde ganharam duas MD1s contra times europeus, Gamer Legion e Virtus. Pro, que é um time muito bom, inclusive, e acabaram perdendo pra Eternal Fire mais uma vez. A gente tá vendo ali a dupla Safrop, a ex-Fúria, né galera? Fazendo o crime, começou bem na Vertigo, que foi o pique dos caras, o pique dos turcos, mas mesmo assim não conseguiu fechar esse mapa. Inclusive, os dois mapas que a Mi BR perdeu nessa série foram na prorrogação. Foi 2x1 em mapas, né? A gente teve primeiramente a Vertigo, 16x13 pra eles, depois uma Nubis, em que a Mi BR acabou ganhando de 13x10, e depois uma Mirage pra fechar, em que a Mi BR deixou eles buscarem, deixou eles virarem uma partida que tava quase ganha e acabou perdendo aí por 22x19. Galera, vamos dar uma olhada então em todos os highlights, pra quem não conseguiu acompanhar a partida no domingo. A gente teve aí essa primeira semifinal. E aí, caso a Mi BR tivesse ganho, teria enfrentado a Monty, inclusive time que a própria Mi BR já ganhou no passado. Então, cara, era uma oportunidade muito grande de título, né? Mas enfim, galera, vamos dar uma olhada aí. A gente viu o Major conseguindo duas kills agora, a gente vai ver ele fechando o Ace nesse próximo clipe. E, cara, a Eternal Fire precisou todo mundo jogar pra conseguir ganhar da Mi BR, né? A gente... Cara, o Major tenta fazer Ace. Onde já viu isso, cara? É bizarro, né? Mas enfim, vamos lá. O Ikadia, né, o melhor jogador deles, ou o segundo melhor jogador, quem sabe, atrás dos Antares, acabou não tendo aquela série super séria igual ele tava tendo no campeonato. Mas, mesmo assim, jogou bem, né, galera? Só não foi tão impactante como normalmente é. Major Ace, né, velho? Safado. Vamos lá, vamos vendo os highlights. A Mi BR ainda perdeu vários rounds de vantagem nessa vertigo, cara. Tipo, esse round aqui não dava pra perder, mano. Apesar que tá três caras bem meados, né? Mas... Enfim. O Kalix jogou muito bem, cara. Principalmente no último mapa. Ele foi fundamental na vitória aí da... Da Eternal Fire na Mirage. O Ox, que pra mim foi o melhor jogador da série. Disparado. Os rounds de impacto que ele teve... Foi bizarro, galera. Aí, ó. Facilitou muito o round pro Ox, né, mano? O Ox, que safado. Mas eu tô gostando de ver, pessoal. A gente tá vendo uma Mi BR que tá batendo na trave. Se a gente for fazer uma analogia, né, lá em 2016, né, pessoal? Aliás, no final de 2015. Quando a LG, a Luminosity, que com o Boltz e o Steel pra entrada do Taco e do FNX, eles começaram a melhorar nos campeonatos também, né? A gente viu ali que eles, antes, acabavam pegando playoffs, mas aí quando trocou os jogadores... Que lindo round do drop, cara. Que espetáculo. Quando trocaram os jogadores, eles começaram a chegar em finais. Em semifinais. A chegar lá, quase, mano. Batendo na trave. E eu tô sentindo um pouco disso na Mi BR, cara. Vamos ver, né, nos próximos campeonatos. Enfim. O Safe jogou pra caralho. Jogou bem demais. Teve alguns vacilos e alguns rounds na Mirage, né, pra fechar o mapa, mas isso acontece, galera. Coisa pequena. Pela tentativa do Ikad aí, que apesar de não ter tido a melhor série de todas, quase ganhou aquele 1x3 ali, né, gente? Esse round aqui no overtime acabou machucando. Demoraram demais, né? Mas isso também é o estilo da Mi BR, tanto que se criou o Mi BR-zô, né, galera? Acabar ficando aí sem tempo pra plantar a C4. O Major também aqui não dá pra tirar o mérito, ele joga bem demais. O Exit tava muito miado, cara. O Exit tava muito miado. Que pena, cara. E o Mi BR-zô, né? Ficou sem tempo. E aí a gente partiu pra Anubis. Ali, depois daquele round, foi o fim, basicamente, né? Terminou 16x13. Mas na Anubis aí, a MBR teve um bom início graças ao BR-N-Zan, que é um cara que normalmente não se destaca tanto assim, né, galera? Mas a gente viu que nesse campeonato ele foi super bem. Faltou um pouco mais do Insane na série, cara. A gente tava com o Insane ali no top 5 de melhores jogadores do campeonato, em estatística. Aí chegou nessa semifinal e ele deu uma baixada de nível. Pode ser a pressão, pode ter sentido um pouquinho, né, galera? Isso com certeza. A gente vê aí um round eco, né, da MBR. Com duas armas salvas. Acabou ganhando aí, graças ao BR-N, que conseguiu 3 kills. O Ikadi aqui quase dá essa marotada. Exit jogando, ó. Muito bem ali, galera. Valorizando. Se escondeu pra o pessoal que tava ali na entrada do Bomb Site conseguir ajudar também. Muito bom. E o BR-N-Zan praticamente, alguns outs depois, né, faz mais um crime, galera. Mais um round na conta dele. Ele foi muito importante nesse início aqui da MBR, cara. Porque se perde esses outs, é economia quebrada. E, mano, começa a ficar feia a coisa, né? Mas aqui ele foi bem demais. Até pra gente passar pro final. E aí, bem no finalzinho aqui, ele acaba matando mais dois, aí. Ui! Agora, ó, veio a Bang, não cegou ninguém, mas foi o suficiente aí pra ele matar os dois adversários. Foi um lindo round dele. Eita! Nossa, cara. Nossa, virou bem na hora ainda, né, mano? É muito azar, velho. Escolheu quem que ia atirar primeiro, mandou bem demais aqui o Major. Tem que bater palma pro cara, porque ele jogou pra caralho aqui agora, mano. Não é tão fácil fazer o que ele fez ali, não, mano. E tomou decisão correta também, né? Esse round aqui foi de extrema importância a MBR ganhar. O Exit acaba garantindo clutch contra os Antares no final. Um round muito importante aqui, velho. E aí é aquela parada, né, mano? É primeiro armado. Você perde primeiro armado, você já faz um eco na sequência. Apesar que a MBR tava de TR, então teria grana pra comprar no próximo? Teria. Aqui acho que rolou uma farinha de comunicação, né? Os Antares fingem o pulo. E ainda bem que o Exit abre bem na hora que ele tá caindo de real, velho. Porque o homem é afiado, velho. Dá uma vacilada e ele dá uma balaça na cara. Bela strafe do Insani, mano. Foi lindo demais, velho. Uh! Caralho! Forte. Nossa, velho. Olha a confiança do Drop pra fazer isso numa semifinal. Num round super importante, cara. Caralho, velho. Foda. Brabo. E aí a gente teve a Mirage, né? Que a MBR acabou aí ganhando de 9x3 o FCT. Você pensa, pô, 9x3 de CT na Mirage? Tá ganho, mano. Tá de boa. Festa. Pois é, acabaram perdendo na prorrogação também. Esse round aqui, igual eu falei antes, round muito importante. Foi o primeiro round armado, né, galera? E acabou vindo um clutch aí. MIBR turning things back in there. O BRNs acabaram ouvindo, né? O Calyx descendo também, galera, do L. Ele ouve só um. E aí o Calyx joga bem. Tem um pequeno vacilo do safe aqui nesse clutch, mas eu acho que é mais por questão de inalã você não conseguir ouvir direito. Reparem. O safe tinha que ter dado a volta de novo, né? Apesar que eu acho que ele ouviu, porque ele virou pra onde o cara tava vindo. E se ele dá mais um olhê ali, mano, tinha acabado. Ali já era, velho. Mas enfim. Detalhes, né? Que custaram a derrota aí da MIBR. Ai, eles estavam jogando tão bem, cara. E eu acho que quanto mais foi passando essa partida e mais eles estavam sendo eliminados, mais a pressão foi pegando. Cara, que spray ridículo foi esse do Calyx, mano. Você bota ele nessa situação 100 vezes, ele não mata esse segundo player ali, mano, que tá indo pro trade do Insane. E ele ainda leva mais de um, cara. Bizarro, viu, mano? Bizarro isso aí, velho. Mano, era parecido um round totalmente diferente aqui, velho. Detalhes pequeníssimos, galera. A MIBR jogou bem ali contra o Calyx na caverna, mas mesmo assim o cara matou os dois. Não teve nenhum erro fundamental, sabe? E o Oxki nessa miragem, cara, ele tava... Ele tava na zona, mano. Olha isso, olha o áudio. O cara virou, velho. Em um instante que o cara lá do bomb site deu um clear, uma espécie de clear. A gente vai ver o replay aqui, né? A primeira bala dele também aqui no safe. Se liga. Olha isso, mano. Ele tava com uma presença de mapa absurda, mano. Absurda, velho. Ele jogou muito bem. Caraca, velho. E aí o safe teve a chance, né? Inclusive de ganhar a partida no tempo normal. Na minha opinião aqui, ele dá uma vaciladinha porque ele não utiliza a smoke. Eu acho que ele utilizando essa smoke, principalmente depois da primeira kill aqui agora, galera. Eu acho que fez a diferença, sabe? Ele definitivamente tem uma chance. Isso foi tão rápido do safe. Que golpe! O Oxki com o FAMAS tem muito a fazer e ele faz isso! Nós ainda não fizemos. Isso é um incêndio. Nesse momento ali, galera, quando ele mata o primeiro e ele vê que o segundo tá indo pra trás aqui, velho. Que golpe! Aqui, ó. Aqui. Pra mim, esse momento é o momento dele puxar a smoke, fazer uma smoke aqui na esquerda e jogar com ela. Mas, enfim. É uma decisão ali de milissegundos que, cara... Eu tenho certeza que o safe também pensou nisso depois que ele perdeu o round. Mas é isso, né, galera? Nem sempre vai dar certo. A gente teve esse clutch aqui também dos Antares que... Cara, na minha opinião, aqui foi vacilo da minha BR mesmo. Eles tinham uma ideia de onde os Antares estavam, né? Porque rola uma molotov e rola uma bang ali pra região da cabecinha e pra região da jungle. Região da liga e tal. E... Bom, o BRNZ que tá na CT, ele consegue dar clear na areia. O cara que tá vindo caverna deu clear aqui mais pro bomb site. Então... Tá vendo, galera? Tipo... Ó, até manda mais uma molotov ali no palácio. Mas aqui, pra mim, o BRNZ tinha que ter ido direto. Tinha que ter pego um angulozinho ali e ido direto. Olha, reparem no que vai acontecer. O drop também vacila no cover agora no final. Agora, nesse momento. Pra mim, eles tinham que ter se organizado melhor. Tipo, o drop ter ido... pra trás da tripla depois que veio a informação de que ele tava pro L, né, galera? L liga. Se ele fosse pra trás da tripla e ele abrisse no momento que o Zantares começasse a atirar na Smoke, teria dado bom. Teria ganhado o round. Mas ele praticamente alinhou, né, galera? Na visão que o Zantares teria da C4 sendo defusada, velho. Então, foi meio isolado aquilo ali, mano. Mas é... Faz parte, né, também. E aqui o Woxic pra finalizar. A MBR teve chance, galera. Também não dá nem pra reclamar porque eles fizeram um 18x15 ou 18x16. Mas aí não... De TR eles empacaram, mano. Não conseguiram fazer um round de TR. E aí o jogo terminou nesse overtime aí, né, com o Woxic fazendo essa jogada bizarra, mano. 4 kills aí limpas. É, aquela parada. Sentiu falta do Insane um pouquinho, né, o cara que tava super bem aí. O Exit jogou bem pra caramba. O drop é normal não ir tão bem, né, pelas posições, pelos rolls que ele tem. Mas, cara, se o Insane estivesse jogando um pouquinho melhor, tenho certeza que a BBR teria ganho essas partidas e teria ido a grande final. Não sei se teria ganho da Monty, porque a Monty tá vindo super forte. Tô surpreso pela fase que eles têm vivido. Mas mesmo assim, foi um bom campeonato. É legal a gente estar tendo um time brasileiro chegando longe e batendo na trave, né. Dá pra ver que tá disputando, não tá sendo eliminado, chutado do campeonato. Igual rolou com a FURIA agora na Paripliz, né, galera, em que enfrentou a 9 Pandas. E apesar de ter ganho o mapa, perdeu os outros dois sem chance alguma de ganhar. Cara, por um time que tá em ascensão, mas não é tudo isso. Então a gente fica meio assim de pé atrás, mas, né, galera, faz parte. A FURIA, inclusive, tem uma lã agora no CS2. Nessa semana, começando na quinta-feira, o grupo B, que é o grupo da FURIA, jogando aí contra alguns adversários na Finlândia, galera. A gente vai dar uma cobertura aqui no canal. Não sei se faço os vídeos ou não, mas, enfim, vou pensar. Manda nos comentários aí se vocês querem ver e manda o que vocês acharam também da fase da performance da MBR aí em Jankoping, né, galera, lá na Suécia. Deixe seu like também que é muito importante pra apoiar esse conteúdo e se inscreva caso você não esteja inscrito pra continuar acompanhando os vídeos. Eu vou indo nessa, galera. Valeu, um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí